Jornalista Arimaté Azevedo, são mais de 40 anos de atividade profissional ininterrupta do jornalismo piauiense. Inclusive, o seu trabalho de conclusão trata sobre um dos episódios marcantes da sua vida profissional na imprensa do Piauí, que foi o combate ao crime organizado, especificamente no que diz respeito à figura do ex-coronel PM, José Viriato Correa Lima. Por que a escolha, Arimaté? Bom dia. Primeiro, vamos aos termos. Eu tenho 47 anos já de profissão e ainda sou estudante de Direito. Eu termino este ano, já estou entrando no décimo período. Advulgado aí só se eu passar na OAB. Mas eu agradeço o carinho com que você trata a história. O caso Correa Lima é porque, Tony, praticamente eu conto uma história, eu faço uma autobiografia nesse sentido. Porque quem iniciou, quem começou a combater o Correa Lima, sem ter uma arma, sem ter um pilotão de policiais por trás, sem ter uma fortaleza, sem ter nada que me assegurasse a mínima garantia de vida, fui eu. Nos anos 70, quando ele começou, chegou aqui muito jovem, chegou aqui como oficial da reserva do Exército, foi recrutado pelo então comandante da Polícia Militar do Piauí, coronel Canuto Tupi Caldas, no governo Alberto Silva, entre 71 a 75, para integrar a Polícia Militar. E, aliás, foi um grande feito daquele governo, porque a Polícia Militar do Piauí, e acho que as demais aqui no Nordeste, não existia um processo criterioso de seleção de gente para os seus quadros. E esses jovens oficiais da reserva do Exército recrutado, eles realmente deram uma nova dinâmica à Polícia Militar. Evidentemente que muitos seguiram dentro da forma escorreita de proceder e tudo. O Correa Lima se desviou. O Correa Lima se envolveu, gostava de se envolver com autoridade desde quando era tenente. E prestava serviço. Em função desse prestígio que ele passou a ter em todos os segmentos, ele também resolveu delinquir e apostando na impunidade. E foi essa história que o levou, o tornou famoso. Aliás, não se chamava mais Correa Lima, se chamava pelas duas letras do seu nome. CL, a palavra CL me tinha medo, era apavorante. E aí ele se servou, cuidou. Aí veio a história do meu TCC, agora no curso de Direito. Porque, além de ser um relato jornalístico, digno de se fazer um livro, contando toda essa trajetória dele, eu fui buscar jogar a questão jurídica na história. E, realmente, como a própria banca que me julgou reconheceu, eu transformei um relato jornalístico numa questão jurídica. Até porque não tinha, para a época que o crime organizado nasceu, no Brasil e no Piauí, e tem uma particularidade. O crime organizado, ele se formou nas prisões. Através de quem? Através de pessoas simples, que cometiam crimes mais variados, seja de um assassinato, seja até furtos. E por que surgiu nas prisões? Através do envolvimento dos presos políticos, os opositores ao regime, a ditadura de 64, eles fizeram uma verdadeira doutrinação dos presos comuns nas cadeias. E, a partir daí, começaram a nascer as grandes organizações criminosas. Batizada depois, o crime organizado. Mas não tinha legislação específica para combatê-los. Existia, por exemplo, você podia... O cidadão está preso aqui porque matou o prefeito tal. Ah, patificado no 1, 2, 1. Morte, assassinato, homicídio. A legislação visando combater o crime organizado, ela só surgiu a partir de 1995, se não me engano, através da lei nº 9.034, mas, contudo, ela não conseguia tipificar, definir o que era crime organizado. E o Brasil passou, então, a aderir à Convenção de Palermo, no ano 2000, e aderindo a essa Convenção de Palermo, ele também aderiu aos... ao que... à época, nos organismos internacionais, se combatia o crime organizado. E aí, sim, começaram a surgir leis. Lei para combater a evasão fiscal, lei para combater a lei com o alheio branco, a lei para proteger a testemunha ameaçada, que foi essa história da... Lei de proteção a testemunha. De proteção a testemunha. Tudo isso aí passou a ser um glossário de leis definidas para combater o crime organizado. Agora, como foi, Ari, que chegou até você no primeiro momento, informes sobre a ação maléfica, a ação criminosa, de um oficial da PM, que tinha, por objetivo princípio, a proteção da sociedade, a salvaguarda dos padrões legais. Como é que chegou ao seu conhecimento e qual foi o tratamento que, inicialmente, você deu a essa situação? Tony, eu escapei de morrer em várias situações e buscava, inclusive, me socorrer lá fora, visando minha proteção, porque aqui eu via instituições e membros dessas instituições acompliciados, cúmplices do Correio Língua. Aqui nós vivemos um período entre os anos, 20 anos disso, entre os anos de 1979 a 1999, em que o famoso CL ditava as normas. Por quê? Porque ele tinha o apoio, o apoio de elementos que faziam parte do Ministério Público, faziam parte do Poder Judiciário, faziam parte do Legislativo. Ele era, ele se tornou ajudando de ordem do vice-governador da época, se fosse o Valdemar Macedo, a quem ele já seguia como deputado estadual. Eu costumava dizer que o Correio Língua era um verdadeiro polvo, o polvo de muitos tentáculos. Tentáculos no Legislativo, no meio empresarial, na imprensa. Quantos dos coleguinhas da época não iam comer, tomar sopa na casa dele, na fazenda dele? Então, ele contava com todo esse apoio. O Correio Língua, o primeiro assassinato que o Correio Língua praticou, aliás, o único, o único, que se tem notícia que ele praticou, foi o do pistoleiro Dedé. Esse pistoleiro foi contratado aqui para matar uma certa personalidade. E essa personalidade, que foi o Nó de Nogueira, que é dono de cartório da época, e foi procurado até de justiça, e ele foi avisado. Pois o Correio matou o Dedé numa pensão aqui, no bairro Viçosa, se não me engano, na rua Desembargador Mota. Ele surpreendeu o pistoleiro Dedé na hora do banho. O senhor estava banhando, ele chegou e matou. Por que eu disse que foi o único crime dele? Porque ele mandava matar. Delegava atribuições. Delegava atribuições. Ele tinha uma... Ele combatia mesmo o que se passou a chamar mesmo de organização criminosa. Ele tinha todo esse pessoal que terminava virando arquivo perigoso, arquivo vivo, e ele mandava também matar. Ele matou, mandou matar aí gente que... da própria esquema dele, como o caseiro Zé Keller, como o Cabo Honório. O Simval, tio dele, fazia parte desse esquema? O Simval, tio dele, ele fazia parte do esquema de seguros, como foi o caseiro Zé Keller. Sim, ele mandou matar o Gaúcho. O Gaúcho foi uma morte tão horrível que eles atiraram no Garrucho e queimaram o Gaúcho ainda vivo. Isso aqui, acho que na... Conceição... Bom Jesus? Bom Jesus. Aquele, não sei o que, de Guguéia. Conceição não tem ideia. Não, não tem ideia não. Lá para aquelas bandas de Bom Jesus, do sul do estado. Ele fez o seguro... Mas eu lembro bem do episódio do Gaúcho porque foi no dia de um jogo da Copa do Mundo em 1998. Já pertinho dele ser... Da quadrilha dele ser desmantelada. Exatamente. O caso do tio Simval, o tio dele, foi em 86. Ele fez um seguro em nome do velho, do velho, e a época tinha seus setenta e poucos anos, mas o beneficiário da polícia era ele, a mulher e filhos. E a morte do velho foi engendrada mesmo. Foi até... Dizem até que foi até cinematográfica. Porque ele se valeu do primo, o terrível, o frio, calculista, cruel, pistoleiro, chamado Courinhas, em Nilson Couras, o Courinhas, temido, na região do Ceará e Piauí. E o Courinhas usou o pistoleiro também Salvador para ser um motorista. Eles simularam um acidente, um acidente, um carro, um Galaxy, esse Galaxy, automóvel Galaxy, pertenceu ao deputado Adalberto Correia Lima, deputado federal Adalberto Correia Lima aqui no Piauí. que, se não me engano, salvo um acurado estudo, pesquisa sobre isso, não tinha, apesar do Correia Lima, não era parente do Correia Lima, mas ele se beneficiava desse sobrenome famoso. E então, o motorista, o Salvador, desceu o carro no açude, numa cidade do Ceará, ele pulou antes e o velho morreu. outro seguro que ele fez foi em nome do seu caseiro, o Zequelé. O Zequelé era um multifacetado, ele fazia tudo. E quando ele sentiu que já era um arquivo vivo, fez um seguro em nome da família toda, do Zequelé. E tem um detalhe, o Ministério Público foi contra esse pagamento, mas o juiz, na época o juiz Francisco Moreira, autorizou o pagamento da apólise. Foi uma confusão danada. O Correia Lima dizia, inclusive, tinha um promotor aqui envolvido também com ele, que era o promotor Benico, todo mundo sabe, nas gravações da Polícia Federal, já em 1999, mostrava o promotor ligando para o Correia Lima que morava no Recife e dizia, chefe, quando é que você vem, chefe? Olha, chefe, estão querendo me pegar. Aí o Correia Lima, o que que tu é, rapaz? Tu não é homem, não? Então, esses lances, rapaz, grotescos, bizarros, porque envolvia autoridades, isso aí tudo está sendo contado em livro. Mas faz parte do seu trabalho? Faz parte? O detalhamento desses casos todos. O meu TCC, claro que é um resumo, não é? Sim. Um resumo, já está, já se diz muito disso, mas isso aí é já um projeto de um livro onde se conta a verdadeira história e que vive.